Raparigo, daqui vem-poço e fofarata anã, vamos aqui cantar os parabéns e cá vai disto à moda do chines, chica na sede, one, two, three. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Luís, uma salva de palmas. E gligli para ti, e tal e coisa, beijinho da Van Pussida, fofarã, era para dizer o teu nome, beijinhos, beijinha.